É que Torangelo mostra suas artes com orgulho. Estudante, escritor e artista plástico, jovem goiano de apenas 16 anos é referência na arte. Ele foi premiado como um dos 50 melhores artistas contemporâneos do mundo. Quando eu aprendi a escrever, que foi com 7 anos, eu resolvi escrever meu primeiro livro, que eu ilustrei e escrevi, e era sobre uma girafa, que é o meu animal favorito, e eu queria que ela vivesse uma aventura. Aí eu mostrei para minha mãe, para os meus parentes, eles gostaram, lógico, apoiaram, mas eu não queria só ali, eu queria que todo mundo visse, então eu pedi para publicar, a gente foi atrás, e daí foi surgindo mais trabalhos. É que Tor já publicou os 5 livros e ganhou prêmios importantes de literatura e projeto gráfico. O talento dele foi descoberto ainda na infância. Quando ele lançou o primeiro livro, a escola me chamou, falou, olha, ele tem um comportamento diferente, acho que vale a pena você fazer uma avaliação de alta habilidade, e quando eu fui receber o diagnóstico da psicóloga, ela perguntou se eu estava preparada. Falei, não, preparada não, mas voltei para me preparar, não tem outro jeito, né? No ano passado, ainda com 15 anos, Héctor expôs a sua arte em Paris, no Louvre, que é um dos museus mais importantes do mundo. É o meu maior orgulho, que eu não esperava nem velhinho estar lá, sabe? E eu levei uma obra sobre preconceito e o Museu do Louvre é bem fechado, bem clássico e tem uma arte minha lá que é muito ousada. Eu fiquei, sabe, muito feliz e, ah, meu melhor trabalho, vamos dizer assim. Os temas dos desenhos do Héctor geralmente abordam questões importantes do nosso dia a dia, como empoderamento feminino, preconceito e intolerância. Ele acredita que, através da arte, consiga falar sobre diversidade e levar uma mensagem ao público. Não é só pelo dinheiro, eu estou isso pela minha vontade, pelo meu amor pela arte.